Eu sou Moisés Reis, estou mostrando para você esse vaso feito de madeira, olha aqui Esse aqui se você quer fazer, semelhante ou igual a esse aqui, é sempre difícil fazer por causa da madeira, aqui eu vou deixar o link na descrição para você, ou o comentário também pode estar no comentário fixado aí, pode estar na descrição ou no comentário fixado, olha aqui, e tem outros modelos aí também, vou deixar uma playlist aí no comentário fixado aí para você ir lá, escolher o molde que você quer, e tem um suporte para plantas também, bonita né gente, aí pode usar também como o chapó, vocês colocam aquelas flores pendentes, que dá aquelas flores mais lindas, que ela vai cair, aí pode estar colocando na varanda, na sacada de prédio, no jardim, né, no sítio, na fazenda aí fica bonita, fica muito bonito, tem só varanda também, qualquer lugar né, fica bonito, aí tem os outros modelos, outros vasos também aí, e tem como foi feito o cachepó também né, aí já tem no canal aí, falou que é madeira e planta, fica muito bonito, tem as ideias com madeira aí também né, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.